É que os quebrada tá tranquilo, tá mantendo a pura paz O que importa pra elas, pra nós tanto faz Ousadia e alegria, tudo que as novinha gosta Olha bem pro nosso bonde, nós tá tudo de meiota Se é festa particular, convoca todas bandida Que a casa é por nossa conta, é fechada, é com piscina Então tudo liberado, tudo no nome do chefe Bebida é sem limite, pode ir pra noite e promete Vai, 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 vai Senta no colo do pai, rebola na pica do chefe, vai Senta no colo do pai, rebola na pica do chefe, vai Senta no colo do pai novinha, rebola na pica do chefe Vai, 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 vai Vem, 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 vem Senta no colo, senta no colo do pai Papai, papai, papai Senta no, senta no, senta no, senta no Vem, 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 vai Senta no, senta no, senta no, senta no Vem, 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 vai E aí DJ Marquinhos é de bola Já quer pra fuder tudo nessa porra Já quer putaria que elas gostam Vem com pai É rua letra baixar, DJ Marquinhos tu já conhece Vem com nós bandida na onda do sobe e desce Se o papo é balada, vem com nós, nós fortalece Se é dinheiro é com nós, se é cartão ou se é no cash Desse jeito que nós tá bolado novinho, eu te falo, chega de estresse Desce, desce, vai, 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 vai Senta no colo do pai, rebola na pica do chefe, vai Senta no colo do pai, rebola na pica do chefe, vai Senta no colo do pai, novinha, rebola na pica do chefe, vai, 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 vem, 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 Vai jogando, vai jogando Vai jogando